A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais deu uma nova roupagem na sede da instituição na região central de Patinga, no Vale do Aço. A nova instalação também conta com o Centro de Conciliação e Mediação da Unidade, que pretende agilizar os serviços à população. Com espaço mais amplo, estrutura moderna e acessível à população, a Defensoria Pública de Minas Gerais inaugurou oficialmente nesta semana suas novas instalações na região central de Patinga. São dez defensores que atuam no município em diferentes áreas. Nós temos atendimento na família, no criminal, na infância e juventude, na área cível e na área da saúde. A inauguração das novas instalações da Defensoria Pública de Patinga contou com a presença de várias autoridades e representantes de municípios do Vale do Aço e de outras regiões do Estado. Uma das novidades aqui do espaço é o Centro de Conciliação e Mediação, que funciona de segunda a quinta-feira para atendimentos na área da família. Futuramente, irá funcionar também para a área cível. O acompanhamento é feito por um defensor público e assistente social. Nós temos aqui um centro de conciliação que vem a sufragar a atuação extrajudicial da Defensoria Pública, ou seja, a pessoa vem aqui, traz o seu problema, nós convidamos a outra parte a participar de uma sessão de conciliação, atualmente na área da família, mas nós já temos um projeto para expandir para a área cível e área de saúde também, e aí a pessoa realiza uma sessão de conciliação e já tem o seu problema solucionado e não precisa demandar na Justiça, não precisa ingressar com o processo judicial. Os serviços da Defensoria Pública em Patinga funcionam durante a semana de 8 da manhã às 5 da tarde. Os atendimentos também podem ser realizados no site do órgão. A Defensoria Pública em Patinga funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e não há pausa para horário de almoço. As pessoas que precisarem dos serviços da Defensoria Pública em Patinga devem buscar o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, na rua Poços de Caldas, número 69, na região central da cidade, ou por forma remota no site www.defensoria.mg.def.br. Além de Patinga, a comarca abrange também os municípios de Santana do Paraíso e Ipaba.